Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Gata me liga mais tarde, tem balada Tempo estar no Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Gustavo Lima Quem gostou, joga no Bracinho e balança! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho